hora viva hora viva saudações saudações mais uma vez saudações em casa sinta-se cumprimentado cá estamos hoje cá sou eu sim aqui é tomás castigo bar não acompanhado a justamente aqui alguns camisas saudações sinta-se cumprimentado e seja bem-vindo para mais um vídeo e hoje voltamos com uma exposição para mais um vídeo como de costume não se esqueça aí de se inscrever no canal deixar o seu like e também ativar o sino das notificações porque isso ajuda muito o canal aí e a por aí então hoje vamos para um lugar muito lindo muito lindo é esperamos estar consigo até o final deste vídeo hoje vamos estar em gramado e canela assim que chamam temos algumas informações sobre esse lugar é verdade é verdade então vai destaque como só que gramado disse que gramado é uma cidade com uma estância de montanha situada no estado margem sul do brasil rio grande do sul assim que é influenciada pelos colonos alemães no século 19 a cidade possui um toque bávaro com chales alpinos chocolateiros e loja de artesanato gramado é também conhecido pelas suas exibições e luzes então mostrando que gramado mesmo é um lugar excelente então vamos conhecer também não se esquecer de deixar seu seu like também se inscrever no vídeo também deixar seus comentários lá em baixo acho que vamos ouvir gramado e canela isso no rio grande sul no brasil olha só estamos aí a começar com o parque do 1900 essa arquitetura sabe né é verdade tipo são são parques e instâncias epa são parque com arquiteturas top top será que essa aqui é um parque ou um lugar assim e veja lá está cidade e também para uma arquitetura olha essa mansão olha essa mansão é isso que é isso para muito lindo bom é muito organizado e as casas vêm assim por cima tem alguns picos exatamente há um picos temos que saber também que a teve muita influência dos alemães aqui né lá exatamente em gramado então por isso temos essas arquiteturas essas casas um pouco diferente não muito a brasileira são alemães a uma de janeis será é tudo interessante e tipo a urbanização e as cores aqui são chamativos assim só da vista de cima só você já dá para ver aí as cores são cores que dão presença cores interessantes cores chamativos é verdade é verdade e eu queria dizer aqui parece que os prédios não têm uma altura tão assim esporádica são prédios com uma altura mínima uau lindo bom veja as estradas a fazer divisões no meio de um deserto olha essas duas casas três casas quatro casas com cores chamativas como se não se não fosse mais fácil temos uma cachoeira sabe sabe uma cascada eu posso dizer que aí tinha um enorme dizer só que para enfim chegaram construíram colocaram as estradas aí as estradas fizeram a já provavelmente visões de dizer provavelmente isso foi o que aconteceu nesse lugar porque parece ser no meio do mato aí eu mais nada não os fios aí tem uma carinha um passo por cima também transporte é para subir para lá no pico nesta casa aqui ah é vivo sinceramente uma aventura em tanto uma aventura em tanto e veja essa natureza muito lindo lindo de seveiro como diz meu colega que está aqui isso arregala os olhos é verdade é verdade essa cachoeira interessante é verdade pois não é aquele tipo de de cachoeira que está se tem uma distância muito louca já imaginou tipo dar um mortal é e lá em base da tem deve ter muitas pedras é um perigo mesmo brincar com a vida de brincadeira e aqui em gramado tem tipo um contato típico com a natureza e as pessoas parecem estão desculpa só estão sempre movimento é por porque porque estou a ver vários carros não é é verdade é verdade só há uma dúvida agora é a pena chegar veja é para isso mais para a produção mais última ele é um vídeo resímos assim se a aquela aquele vídeo que nós ainda vamos dar de sonho exatamente sim um gigante é cargando uma bola temos um dinossauro sei lá que coisa que coisa o terceiro em canela né só o nome desse gramado canela será que é a mesma cidade a dúvida resta aqui sim é uma cidade então deixe nos comentários veja isso é lindo pá os caras em movimento um bairro não muito grande que dá para você viver acho que não há muitos bandidos aí será mano desce nos comentários não contem nos histórias aí vem contar umas histórias e não tem muitos bandidos é passei sei lá né sim tudo mostra que sim veja lá o que isso parece mas parece ser sabe a nossa informação que lemos é disse que é gramado de canela é mesmo cara lá tipicamente está canela amor mais canela estamos em canela afirmativo está aí canela só será que esse gramado canela são lugares diferentes bom então deixe nos comentários que eu quero pelo menos eu eu quero entender bem como funciona isso quero entender como está organizado a vida para se inscrever no canal somos dois aqui você não pode falar sua parte será que eu também não quero saber já provavelmente mas eu não quero bem saber também é verdade já vamos aí a falar o vídeo terminou epa enfim acho que estamos mesmo na ponta final desse vídeo se não já acompanhou até aqui muito obrigado muito obrigado caro e mambo aí em casa também continua acompanhando sem deixar esse like aí por favor clica naquele like também deixe seus comentários sobre canela e canela será que são iguais será que é a mesma cidade eu mesmo município sei lá não sei como está organizado de este lugar mas só sei que este lugar é lindo um lugar que arregala os olhos lindo de se ver a e se fosse a noite agora diríamos filho duas estrelas de amanhã é verdade é verdade paramos por aqui a nossa o que é a nossa